Música Vamos falar então das famosas viroses, né? Que acabou, inclusive, acometendo a muitas pessoas, crianças, mas adultos também. Doutora Luciana, primeiro, é um prazer tê-la conosco aqui, pra gente trazer, você explica pra gente nesse comecinho de semana, e próximo, inclusive, das festas juninas, né? Inclusive hoje, véspera de Santo Antônio. E aí, o que é que tem acontecido? Muitas pessoas estão naqueles quadros que parecem virais, né? Com aqueles espirros, dores de cabeça, moleza, garganta arranhando, e muitos deles com aquelas dores abdominais. Isso pode também ser virose com esse conjunto inteiro, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, as doenças virais, as doenças diarreicas, elas são mais comumente causadas por vírus. E nesse tempo, quando a gente vê um aumento de chuva, tem uma predominância desses vírus, que podem ser respiratórios, mas também podem ser entéricos. Eles podem acontecer nesse tempo, e podem acontecer as doenças entéricas também no verão, porque as pessoas aí se alimentam, né? De crustáceos, de mal, assim, acondicionados, etc. Pode ser uma razão de uma doença também infecciosa intestinal. A diarreia, geralmente, ela vem com as fezes amolecidas, aquosas, né? Como água, acompanhadas de... Pode ter uma febre, pode ter dor abdominal, pode ter vômito e pode levar à desidratação. A preocupação é quando acontece, principalmente em crianças, e também nos adultos mais idosos, porque todas essas doenças que podem causar desidratação, elas costumam agravar essas idades, vamos dizer assim, os extremos de vida. E é preciso, então, se prevenir. Por quê? Sendo causados por vírus, a maior parte, a gente não tem um antiviral específico. Então, o tratamento, vamos dizer assim, se baseia na prevenção. Lavar sempre as mãos, higienizar bem as mãos, e prestar atenção na alimentação que a gente come, aonde a gente come. Você falou nas festas unidas, né? Então, às vezes tem quermesse, né? Nas praças, tem quermesse em alguns locais onde vai ter festa, onde tem os arraiais. E aí, existem barracas que vendem esses alimentos. Então, a gente precisa também orientar as pessoas que fazem esse tipo de alimento para que façam um alimento de boa qualidade e também quem vai usufruir desse alimento, quem vai comprar, prestar atenção ali, como é que está a barraca, se está arrumada, se está limpa, porque uma forma de transmissão é pela mão, como eu falei, e aí a gente vai comer um alimento já contaminado, que não tem como a gente saber que está contaminado. A gente não consegue ver, né? Nem vírus, nem bactéria. Geralmente, a bactéria, a infecção, as féses vêm com sangue, por exemplo. Então, dá para a gente fazer uma diferença aí. Vírus, normalmente, não tem sangue, bactéria, tem sangue, tem dor na barriga, pode ter uma febre mais alta e o tempo de duração pode ser mais arrastado do que o da doença viral. O que a gente está vendo agora parece ser viral porque a gente tem visto um aumento de casos. E aí, quando tem esse aumento de casos, geralmente é vírus, né? A transmissão é viral. e as pessoas, então, precisam prestar atenção no alimento e procurar um atendimento se não cessarem os homens, se não cessar a diarreia, para evitar a desidratação, que é a complicação mais comum desses casos. Muito bem, doutora. Vamos lá, então. Tem pessoas participando desse bate-papo que é importante. Vamos trazer, então, as perguntas de hoje dos nossos telespectadores. Quem faz a primeira pergunta para a doutora Luciana Pacheco é a Rafaela Barbosa. Ela pergunta o seguinte, doutora, qual a relação entre a virose e o tempo chuvoso? Exatamente por conta, no tempo chuvoso, as pessoas tendem a se aglomerar mais, ficarem mais juntas, seja para evitar o contato com a chuva. Então, a tendência é que a gente fique mais dentro de casa ou se a gente vai para um restaurante, mais dentro daquele local fechado, não fica no lado de fora. E essa aglomeração faz com que a transmissão desses vírus aconteça de forma mais intensa, seja vírus respiratórios, por exemplo, covid, por exemplo, gripe. Então, a gente elimina esses vírus tossindo, falando, espirrando, ou seja, pelo contato da mão com uma outra pessoa, muito quando a transmissão é pela mão, por exemplo. Então, a aproximação das pessoas faz com que aconteça esse aumento de casos dessas doenças que têm transmissão dessa forma. Muito bem. Vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje. Muito bem, doutora Luciana, vamos ver quem faz a pergunta agora para a doutora Luciana Pacheco é a Maria de Fátima. Ela pergunta o seguinte, doutora, se apresentar sintomas, se eu apresentar sintomas, eu devo ir à emergência? Maria do Parma, eu acho que é a... Maria de Fátima. Maria de Fátima. Vai depender muito da intensidade dos sintomas. Então, se, por exemplo, no amanhã a pessoa tiver um episódio de diarreia, dois no máximo, não precisa se preocupar tanto. Mas, se você tem, e aí vai depender também de quem é, quem é a pessoa que está doente. Se for uma criança pequenininha, se for um idoso, um idoso que já tenha outras doenças, diabético, coronariopata, tem uma doença já que pode ser agravada por conta da diarreia. Então, nesse caso, é importante que procure um atendimento e se vomitar muito, porque o vômito, ele leva a muita desidratação de forma rápida. A gente perde líquido pelas fezes e perde líquido pelo vômito. Então, nesse caso, a pessoa está vomitando muito, não cede. E aí, três vômitos que não cede, quatro episódios, junto com a diarreia, é importante que procure um atendimento, porque aí vai usar uma medicação para parar o vômito. Às vezes, precisa fazer uma medicação, o soro, para hidratar a pessoa. Então, depende aí da situação. É preciso aí usar o bom senso para ver. Uma vez, você vai fazer uma vez que procura o banheiro no amanhã, aí não há necessidade de se preocupar tanto. Mas, se tem uma febre persistente ou uma febre muito alta que no dia todo a pessoa fica assim, febril, com muita diarreia, com muito vômito, é melhor procurar o atendimento. Perfeito. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, excelentes informações como prestação de serviço para os nossos telespectadores. Doutora, bom Santo Antônio, sucesso, paz, saúde, com muita saúde para todos e até a próxima, se Deus quiser. Boa semana, doutora. Boa semana, Wilson. E uma coisa que é importante lembrar, Wilson, é que a pessoa não deve se automedicar. Então, vou tomar um antibiótico por conta, porque pode ser, mas não, a gente não deve se automedicar nesses casos. A maioria das situações, como eu falei, é viral e para vírus é difícil a gente ter um tratamento e a gente não trata vírus com antibiótico. Então, não se automedique, se hidrate bastante, aí pode ser água, água de coco, se a pessoa não for diabetes, não tiver nenhuma complicação, mas água, coco, suco, mas não tome nenhum medicamento sem que seja presbito. Perfeito, é isso mesmo, pode agravar ou até piorar a situação mais ainda, não é? Um abraço, doutora, sucesso, tudo de bom, viu? Bom Santo Antônio, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Doutora Luciana Pacheco nos explica para a gente prestação de serviço pura aqui no Fenômeno. Fique alerta, tá?